Eu preciso de um milagre Um milagre, um milagre Eu preciso de um milagre Um milagre, um milagre, Senhor Mude a minha vida Transforme o meu viver Eu preciso do teu milagre Para vencer Cicatrize minhas feridas Me dê uma nova visão Eu preciso do teu milagre O meu coração Mude a minha vida Transforme o meu viver Eu preciso do teu milagre Para vencer Cicatrize minhas feridas Me dê uma nova visão Eu preciso do teu milagre Eu preciso do teu milagre Em meu coração Eu preciso do teu milagre Um milagre Um milagre Um milagre Eu preciso de um milagre Um milagre Um milagre Um milagre, Senhor Mude a minha vida Mude a minha vida Mude a minha vida Transforme o meu viver Eu preciso do teu milagre 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 Do meu coração Mude a minha vida Transforme o meu viver Mude a minha vida Eu preciso do teu milagre para vencer Cicatrize minhas feridas Me dê uma nova visão Eu preciso do teu milagre em meu coração Eu preciso do teu milagre em meu coração Eu preciso do teu milagre em meu coração Eu preciso do teu milagre em meu coração